Oi, tudo bem, tudo bom? Nós temos hoje o nosso primeiro treinamento aqui no Reino Unido E eu já tive o meu breakfast E hoje eu estou como a minha copa Um minuto Não drama, chama E vamos para a noite E depois, oh, eu peguei o meu telefone aqui E depois, vamos para o treinamento Não um, dois treinamentos hoje Porque nós temos dois dias aqui de treinamento E hoje vai ter dois treinamentos Eu espero Então, e amanhã eu tenho uma competição Mas eu não tenho certeza se eu vou competir ou não Porque eu ainda não faço as rotinas E vamos ver Ei, meiau, meiau, meiau Nós temos um amigo agora Vamos, amigo Ele não parla Como aqui no mercado, você pode escolher um negócio de alcançamento Então, tipo, um menu, um snack e um drink Eu acho que eu vou fazer com isso E agora eu preciso escolher meu drink E eu tenho muitas opções aqui Eu me sinto saudável Eu me sinto saudável Porque eu não tenho o capuccio Agora eu sou o capuccio também Como você diz em inglês? O que? Reds O nome da garota O que garota? Reds Capuccio Sabrina Sabrina Sabrinha? 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 Não Eles, 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 eles são desculpados A florista Ela tem um reds O que florista? É um caráter, Daphne Help me to help you Ah, Blancaneiros? Não, red stuff Ah, Cabezita Roja? Cabezita Arora Mas em espanhol Sim, mas em inglês Eu não sei em inglês Em português é Chapeuzinho Vermelho Em Brasil Em português é Capuchinho Vermelho Sim, é diferente E agora eu sou o capuchinho branco Não, chapeuzinho branco Eu prefiro E você é? Chapeuzinho vermelho Rosa Rosa Nós estamos um pouco perdidos Porque, olha Estamos no meio do mundo Mas o GPS diz que o gym está aqui E eu acho que o gym está aqui Sim, o gym está aqui Olha a piscina Eles têm um símbolo na piscina Como, ali É o símbolo O que é o símbolo? É o símbolo de Liverpool Eu acho que é o gym Ou não? Eu acho que é Talvez Eu te disse E aqui estamos E aí E aí Música Música We're going to the mall Música 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 Vamos agora para o mercado e depois de ir para a casa Estamos no mall, especial mall, tem muitos restaurantes Nós bebemos, comemos e agora vamos para o mercado para o que precisamos amanhã E é isso, até mais! E para hoje é tudo bem, bem bem!